O preço do quilo do frango chama a atenção dos consumidores. O produto está bem mais barato do que a carne e é uma alternativa de troca para evitar pagar mais caro. O problema é que muita gente não consegue mudar o hábito. Basta só dar uma olhada na prateleira de carnes para o consumidor ficar preocupado. O preço do produto, que subiu 3,17%, puxou para cima a inflação no mês passado. Neste supermercado de Salvador, o quilo mais barato da carne de primeira custa R$ 17,80. A carne de segunda com osso tem sido a opção mais econômica, R$ 10,95. Quem planeja fazer um churrasco vai ter que desembolsar R$ 26,89 pelo quilo da picanha. Para este técnico de obras, o jeito é reduzir o consumo e encontrar substitutos para a carne. Algumas medidas se tomam, mas não é tão fácil. É uma questão do hábito brasileiro. Você tem a troca da carne pelo frango, pelo peixe, pelos ovos. Então isso é uma coisa que é normal na família brasileira. No mesmo supermercado, o quilo mais em conta do frango congelado inteiro custa R$ 4,95. A dúzia de ovos varia de R$ 5,28 a R$ 6,25. Estou achando que todos os preços estão mais caros. A inflação está aí presente, está tudo mais caro. Diante da alta do preço da carne, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Roland, sugeriu na semana passada que os brasileiros substituíssem o alimento por outras fontes de proteína. Para ele, a alternativa é trocar o produto caro pelos mais baratos, como o frango e o ovo. Só que para a maioria dos consumidores, não é tão fácil assim abrir mão da carne bovina. É o caso de seu Crispim. O preço da carne surpreendeu o motorista, mas ele não deixa de levar o produto. Eu como a galinha, como o peixe. Eu como um dia só. Já a carne eu como todos os dias. Se for possível, eu como toda hora. Já este casal nem sentiu o peso da inflação. Eles evitam comer carne vermelha para manter hábitos mais saudáveis. Carne vermelha a gente evita o máximo. Eu não sei lhe dizer o preço, porque estou comprando hoje. Não sei, porque tem mais de mês que a gente não compra carne. Já é um hábito que a gente continua fazendo. De forma que essa inflação ainda não chegou para a gente por isso, pelo hábito.